4 meses aqui, Gabi manda salvo. Não tem gasolina, pelo menos tu não tem preso, relaxa. Mano, calma, tem gasosa sim, caralho. Não tem, pra mim tá lá embaixo, já volta. Tá, vai, vai. Caralho! Calma que eu preciso ver isso, velho. Deixa eu ter lá. Calma. GG 8 meses. Ai, tá em live. Já fugiu já. Caralho, ele já deu fuga, velho. Que moleque do capeta, velho. Caralho, ele já deu fuga, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.